Assim que recebeu alta hoje do hospital em São Paulo, o presidente Michel Temer retornou à Brasília para tratar das reformas da Previdência e Ministerial. A alta veio de manhã e o presidente deixou o hospital em um helicóptero. Michel Temer passou por um cateterismo, um procedimento para desobstruir artérias do coração. Aos 77 anos de idade, Temer foi aconselhado pelo médico a diminuir o ritmo da agenda. A recomendação é que esta semana seja um pouco menor a carga horária de trabalho. Foi a única recomendação que nós demos. À tarde, já de volta à Brasília, passou pela residência oficial e seguiu para o Palácio do Planalto, onde recebeu deputados e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Na saída, Parente justificou os aumentos no preço da gasolina. A formação do preço para o consumidor final não leva em conta apenas o preço de venda da Petrobras na refinaria. Leva em conta também impostos. E houve, especialmente em relação à gasolina, mas também em relação ao dísel, um aumento importante de impostos nesse período, o que fez com que a gasolina tivesse esse impacto tão grande. Na reforma ministerial, o presidente tenta ganhar tempo junto ao PMDB e manter Antônio Embaçaí, do PSDB, na Secretaria de Governo até 9 de dezembro, data da Convenção Tucana. Os PMDBistas insistem na nomeação imediata do deputado Carlos Marum. O presidente quer assegurar o apoio de parte dos 47 votos do PSDB na reforma da Previdência. Obviamente, eu acho que o PSDB mantém aqueles números que já tinham falado. Eu acho que acredito aí que 60% deve votar favorável. Em São Paulo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reconheceu que o governo ainda está longe dos 308 votos necessários para mudar as regras da Previdência e admitiu que a votação saia só depois do Carnaval. Dividida, a base aliada não atingiu hoje o quórum para votar a medida provisória do Fundo Rural, que permite o parcelamento de dívidas de produtores rurais com descontos. Sem essa votação, a Câmara não pode votar outros projetos. O prazo da medida provisória termina nesta terça-feira.